Fala meus amigos, tudo bem? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem com você. Vamos para mais uma análise de fechamento do mercado da B3, hoje dia 1º de março de 2023. Vou pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos, dê uma força para o nosso canal, tá legal? Não custa nada. E essa ajuda é muito importante para a gente, tá? Mas bora lá? Então bora lá. Tchau. 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 Tchau.